A virada de jogo em curso, quando tudo parecia perdido, mas não está. Nós iremos virar esse jogo. Semana passada falamos que o começo da virada. Hoje já vemos em curso. Nós vimos hoje um deputado do PT votando em favor da PEC Corta Asa de Togado. Olha só que coisa interessante. Acordamos hoje de manhã com o Pacheco Zão, dizendo que sim é favorável também limitar, limitar os juízes da Suprema Corte. Ou seja, como no México que o presidente é eleito por seis anos sem direito à reeleição, de repente um juiz da Suprema Corte seria colocado como juiz durante oito anos. Talvez com direito a uma re-sabatina ou não. Vai depender, mas ele é favorável. Ele é favorável de limitar a idade, uma idade mínima, idade máxima. Ou seja, o nosso congresso acordou depois de uma insônia, depois de um pesadelo, de um coma. Eles acordaram porque nós gritamos, o povo foi às ruas, falamos, durante cinco anos e nós não víamos nada, não tinha eco. Não tinha eco. E de repente, do nada, quando ninguém esperava, você começa a ver a virada do jogo. A virada do jogo entre cursos. Aí você vê o congresso se juntando para fazer leis, várias propostas de leis, corta a asa dos togados. Várias delas. Então a gente começa a ver que o negócio começa a funcionar. Eu expliquei para você que isso tudo não está acontecendo porque eles querem o nosso bem. Não necessariamente. A água bateu aqui, a água está aqui neles. E eles precisam fazer algo, como eu falei para vocês. Essas PECs que eles poderiam fazer, onde o Lula dá dinheiro para eles votar sim ou não, para que o Lula vai comprar os deputados e senadores se as leis agora são feitas pelo STF? Então os deputados e senadores perceberam que eles estão perdendo todo o poder. E eles chegaram à conclusão de que o maior poder, na verdade, entre os três poderes é o legislativo. Porque o legislativo pode criar uma lei sem que passe pelo presidente. Eles podem mudar a Constituição se eles quiserem, se eles estiverem juntos. Então é o poder mais poderoso quando eles são ativos, proativos. Mas como eles têm tido insônia, como eles têm estado em coma, em omissos, sem fazer absolutamente nada, hoje eles viraram um poder patético que simplesmente não fazem absolutamente nada. Ficam simplesmente sem fazer nada. Então isso tudo está mudando. E vamos ver o que o Pacheco falou aqui, porque é muito bom o que ele falou aqui. Galera, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Agora são 6 horas e 6, 7 minutos da manhã. Sejam bem-vindos. Manda esse vídeo principalmente para aquele teu amigo que falava de política, gostava de política, mas agora está desanimado, não quer mais saber. Cara, joga nos grupos de WhatsApp. Vamos vencer esse Brasil. Porque se você acredita, eu acredito. Se nós acreditamos, o jogo vai virar. Isso aqui é o jogo, a virada do jogo em curso. Vamos lá. Essa é uma tese que eu já defendi publicamente. Já decidiu. Eu vou defender. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país. Seria bom para a sociedade brasileira. Temos uma limitação do mandato de ministro do Supremo. Uau! Já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente. Em outras palavras, eu concordo, sempre pensei assim, limitar quanto tempo o ministro pode estar ali. Vamos limitar isso aí. Vamos esperar agora o Lula escolher o Dino. O Dino vai ser sabatinado. Infelizmente, pessoal, tudo indica que o escolhido é o Dino. Tudo indica que se o Dino for escolhido, será sabatinado. Vai passar. Todo mundo vai votar em favor dele, infelizmente. O Dino é uma escolha horrível, mas se nós conseguimos colocar limites, quanto tempo que um juiz pode estar na Suprema Corte, as coisas já começam a mudar. Já começam a mudar. E é como eu falo para você. É a jogada. Eu acho que preenchida essa vaga é o momento que nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, no tempo também que dê estabilidade jurídica. Então você vê idade mínima também, interessante. E uma coisa que eu quero que você venha a reparar, olha bem quem está atrás dele. Olha o pessoal da esquerda atrás dele. O pessoal do governo atrás dele. Um deputado petista votou para a PEC Corta Asa. Olha só. Você vê que são as coisas mínimas estranhas, né? Está todo mundo apoiando essa visão? Então, vamos lá. Até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo. É uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Concordo. Concordo que é uma tese que... É aquela coisa, pessoal. Se o Brasil vivesse em circunstâncias normais, talvez nós não aceitaríamos ou nós ficaríamos contra essa decisão de limitar um juiz, etc. Porque hoje o juiz se torna juiz e fica até os 75 anos. Ou seja, fica para sempre. E isso de limitar traz também alguns tipos de problemas que depois a gente pode debater sobre isso depois. Mas também causa problemas. Mas a situação que o Brasil se encontra nesse momento, precisamos de algo. E aquela coisa que vocês têm que entender. Porque o cara que... Não, mas eles fazem tudo. Eles não têm... Cara, uma hora que um juiz da Suprema Corte começarem a ver essas coisas sendo feitas, é onde eles começam a mudar. Porque eles vão ver que é uma briga que eles não conseguem ganhar. Eles não vão entrar numa briga que eles não podem ganhar. Então, isso aqui, só chegamos a esse ponto que nós chegamos agora, é porque nunca houve uma reação. Nunca houve uma reação. Nunca sequer houve uma tentativa de reação. Nós sempre enfrentamos um congresso omisso. Era uma ação e uma omissão. Nunca houve uma reação. Então, agora isso já é uma reação. Já está em curso. São várias propostas de leis. Várias, não uma. Várias propostas de lei. Corta a asa togado. São várias. Então, mesmo que se essas leis não passassem, o que a gente vai torcer para que passe, já é uma mensagem clara ao STF que eles não podem fazer de tudo. E aquela coisa, pessoal, mesmo dentro do STF, eles sabem disso. Eles sabem os seus limites. E agora, a água vai começar a bater no bumbum deles também. É onde eles começam a recuar. É onde eles começam a recuar. Porque eles vão ver que dá problema. Então, a grande mídia já começa a falar sobre isso também. Vamos lá. Olha aqui. A grande mídia. O que permite ao Congresso derrubar as decisões do Supremo Tribunal Federal foi protocolada na Câmara. Pois é. É uma proposta de emenda à Constituição que pretende, assim... Vamos voltar aqui. Vamos lá. A PEC que permite ao Congresso derrubar as decisões do Supremo Tribunal Federal foi protocolada na Câmara. Pois é. É uma proposta de emenda à Constituição que pretende, assim... O Supremo decidiu algo? A gente derruba. É basicamente isso. Essa chamada PEC do equilíbrio entre os poderes conseguiu o apoio de 175 parlamentares. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Domingo Sávio, que é do PL de Minas Gerais. Sávio diz que a ideia é garantir a independência entre os poderes... De acordo com outras matérias, nós chegamos com quase 200. Quase 200. Vamos botar 200 e fazer a matemática simples. Então, de quase 200, a gente só precisa de 57 mais. Cara, 57 deputados a mais para que a gente possa fazer uma PEC. A gente pode fazer uma emenda constitucional. E essa emenda não importa mais do que o presidente pense. Não importa mais. Não depende mais do presidente. Já passa automático. Ou seja, olha o que eu venho falando para vocês. Agora, é aquela coisa. Vocês têm que observar. Nós agora voltamos para a questão tutelar. Olha só. De acordo com alguns youtubers aí, de acordo com o Gustavo Gaia, 70% foram da direita que venceram. Olha só uma grande vitória da direita. Aí nós temos várias vitórias e nós precisamos entender que esse trabalho, dessa virada de jogo que está em curso agora, nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos. Não é uma coisa premeditada. Ah, o Fábio falou que vai ter uma virada de jogo, então vou sentar aqui, tomar uma cerveja, ver televisão, que tudo vai acontecer. Não é isso. Nós temos que fazer a nossa parte. É tipo um jogo. Você está jogando, a gente está ganhando. Nós precisamos continuar esse jogo. Precisamos fazer a nossa parte. Apoiar os deputados. Apoiar os senadores. Mostrá-los que nós estamos com esse propósito. É isso que nós queremos. Porque nesse momento, o Lula vai tentar comprá-los. O Lula vai tentar comprá-los, como sempre. Vai tentar... Mas não vai conseguir. Então eles vão tentar... Por exemplo, como foi uma tempestade perfeita, nós fizemos um vídeo sobre isso, que você tem a questão do AB, você tem a questão do agro, você tem um negócio do negocinho que vai ser liberado, e mais umas outras coisas. Mas esses três maiores pontos, ele, o que vai tentar fazer, é o seguinte, resolver o lado do agro, para que o lago diga, já resolveu o meu problema, agora eu deixo vocês aí, a banda evangélica, e o pessoal aí, armamentista, não, de vocês, o nosso lado... Não. Se eles se uniram, nós temos que fortalecê-los, mostrar para eles, e lembrando a você que o Pacheco, ele quer voltar a ter uma relevância política. Porque nesse momento, ele é um político morto. Então ele precisa de um capital político. E ele começa a fazer agora a vontade do povo. Ele sabe que a vontade do povo é alguma coisa para frear a Suprema Corte. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não vai mais ser um juiz da Suprema Corte. Então ele chutou o balde. Ele sabe disso. Agora, ele ia tentar, porque se ele vira juiz da Suprema Corte, então ele não precisa de capital político. Porque ali, como juiz, ele faz o que ele quiser. Só que agora, como ele não vai ser juiz, ele já está querendo criar uma PEC para diminuir o tempo do juiz, botar um tempo ali de oito anos, sei lá quanto tempo que vai ser, e ele também começa agora a buscar capital político, porque a saída é pela direita. Ele não consegue mais ser juiz. Então ele precisa agora ser eleito. Vai ser eleito o quê? Muitas pessoas acreditam que é governador de Minas. Ele está tentando ser governador de Minas. Quando eu falo que ele é de Minas, eu digo que ele é senador por Minas. Eu sei que ele não nasceu em Minas, tá? Essa é a justificativa de quem defende a PEC. E aí, segundo ele, o STF tem tido atitudes de usurpar o poder do legislativo e extrapolar os limites constitucionais. Fecha aspas. A PEC deve ser discutida e votada em dois turnos. E aí, para ser aprovada, deve ter três quintos dos votos dos deputados e dos senadores. Por enquanto, não tem previsão de quando a proposta poderá chegar ao plenário. Bom, você tem que acreditar. Nós temos que acreditar. Então, nós temos, vamos botar 200 votos garantidos, precisamos de 57 mais. Aí é o nosso trabalho. E a gente falar com cada deputado, e a gente pressionar para que criem aquela... Lembra que eles criaram aquela página que mostrava os votos? Mais ou menos algo assim para a gente ir para cima. Precisamos ir para cima. Precisamos. Agora é momento da gente ir para o ataque. Não é momento de cruzar os braços. É momento para que eles vejam que está tendo uma reação de verdade. Então, não é mais uma PEC. São várias PECs acontecendo. Já falamos da questão do AB. Nós tivemos mais de 300 votos. Ou seja, muita coisa boa acontecendo. Um reviravolta acontecendo. E muitas pessoas não estão vendo. Continuam pessoas vindo no nosso canal, xingando a gente, dizendo que nada está acontecendo. São pessoas, são petistas, infiltrados. Você não dá a ouvir dessas pessoas. Vamos continuar no foco. Continuar. porque só não vê quem não quer ver. Eu tento ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Mas essas pessoas que não querem ver, uma pessoa que até hoje consegue dizer que não está vendo nada, nada está acontecendo, essa pessoa está simplesmente anestesiada para a realidade. Ela vive num mundo paralelo e não quer ver o que realmente está acontecendo. Então esse é um problema que infelizmente não vai dar para ajudar. O cara não quer ser ajudado. Vamos aqui ver o Lula. Olha só, pessoal. Isso aqui é um vídeo antigo para você ver. Olha isso aqui. Olha o mentiroso. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. O portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei que acessa a informação será cumprida. Ele mente, mas mente. É um mentiroso, assim, canalha, que mente na cara do povo. E o pessoalzinho acredita, rapaz. Falou aí um montão de mentiras. Governo lega acesso de gastos de Lula em viagens ao exterior. Você vê. Aí tem um aqui, que você falar em mentira. Olha só. Esse aqui é sensacional, porque mostra o Lula falando exatamente a mesma coisa sempre quando ele está na presidência. Ele esqueceu que já é o terceiro ano dele. Olha só isso aqui, pessoal. Final do meu mandato. Todos os brasileiros se quando eu terminar esse mandato cada brasileiro tiverem a possibilidade de tomar café da manhã tiverem tomando café almoçar e jantar almoçando e tiver jantando terei cumprido a missão da minha vida. Terei cumprido a missão da minha vida. Lága-ma de crocodilo, mentiroso vagabundo. Falou isso lá atrás, falou isso agora e falará isso amanhã. Quem te viu, quem te vê. Mentiroso. Na cara de pau. Ele falou a mesma coisa. E o Lula deve estudar algum tipo de teatro para fazer esse choro. Deve ser um... Deve ter estudado algum tipo de teatro. Agora, interessante o seguinte, o Lula teve a cirurgia dele e é a pessoa que estou falando. Será que ele teve um transplante de cérebro para ver se ajuda o Brasil? Porque seria a única coisa que ajudaria o Brasil porque ouvi dizer que ele fez também uma plástica. De repente, ele fez a plástica, mas deveria ser um transplante de cérebro para ver se ele conseguisse ajudar o Brasil. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque realmente o jogo está em curso. Olha isso aí. Deputado Petista assina a PEC do STF. A PEC cortando asa dos togados. Proposta da poder ao Congresso para anular decisões do Supremo. Imagina, cara, o próprio Petista votando. Então você começa a ver que realmente a virada está em curso. Pressionado no cargo, Dino nega blindagem a governador da Bahia. Cara, o Dino, ele mentiu mais uma vez na cara de todo mundo, né? Porque mentira faz parte da esquerda. Quando a esquerda fala, mente. É isso que acontece. Ou ele mente ou não fala. Porque sempre está mentindo. Então o Dino contou uma mentira, mas eles esquecem, como o Lula também esquece, que nós não estamos nos anos 80 onde você mentia e não tinha ninguém para provar que você mentiu. Hoje o cara mente e você pega um vídeo dele mostrando que ele mentiu. Como o Lula aqui. Falando a mesma fala lá no primeiro governo com a mesma fala no governo agora. dizendo que é a mesma fala, hipócrita, mentiroso. Então é a mesma coisa. O Lula, o Dino culpou a polícia de São Paulo. Julgou a polícia de São Paulo. Quem investigar a polícia de São Paulo. E no caso da Bahia ele passou pano. Passou pano. Exatamente isso. Porque é aquela coisa, né? A culpa de São Paulo, de acordo com a cabeça de alguns, é o Tarcísio. E na Bahia? A Bahia é governada pelo PT nos últimos, o que? 16 anos. E aí? Se tornou o país o estado mais perigoso do Brasil. Tudo na mão do PT vira um inferno. Vamos lá. Lupin diz que fazenda da família foi invadida no domingo. Presidente da FPA afirmou que pai foi agredido por trio armado. Disse que autoridades do Pará investigam o caso. isso aqui eu não gosto de como é que a gente fala? De torcer para o mal. Nunca vou torcer para o mal. Nunca vou torcer para que o mal aconteça para alguém. Eu não penso dessa forma. Eu acredito que as pessoas que têm ódio a alguém ou querem o mal a alguém isso faz mais mal a ela do que a esse alguém. Então nós não podemos desejar o mal a ninguém. Mas infelizmente por exemplo o Lupion que ultimamente tem feito um grande trabalho ele não tem feito trabalho porque ele quer pelo povo. Porque ele se preocupa conosco. Não. Ele está fazendo esse trabalho por causa disso aqui. Porque a água está batendo no bumbum dele. Porque as coisas pioraram para ele. Porque fazendas de sua família de seus amigos de seus aliados estão sendo invadidas. por isso que ele está se levantando contra o STF. Não é porque ele se preocupa conosco mas porque agora ele está se ferrando. Sua família está sendo invadida seus amigos estão sendo invadidos seus companheiros estão sendo invadidos. Então por isso que agora do nada eles começam a brigar. E aquela coisa falei para você tem que piorar para melhorar. Então agora está piorando para ele começa a melhorar para todo mundo. Basicamente é isso. Mendonça transfere julgamento de réus do dia 8 de janeiro para o plenário físico. Parabéns mais um trabalho sensacional. Isso é uma coisa muito séria e o povo precisa ver. O povo precisa ver pessoas que cara o último cara que eu estava lendo o caso dele agora aonde que eles não tem nenhuma prova absoluta do que o cara fez se o cara quebrou. A única coisa que ele sabe é que o cara estava presente mas não tem imagens dele não tem DNA deles não tem prova de que ele quebrou nada. Só sabem que ali estava. Como é que você vai condenar uma pessoa dessa há anos sem que você saiba absolutamente nenhum tipo de prova? Tudo isso tem que ser visto pela população brasileira e não feito como uma palhaçada de pessoas atrás de um computador. Então sensacional o André Mendonça. Papa Francisco abre para formas de bênçãos para casais gays. olha eu semana passada fiz um vídeo elogiando bispos e alguns padres católicos. Parabéns a ele. Sempre falei para você que eu vou criticar quando tem que ser criticado e elogiar quando tem que ser elogiado. E nós temos amigos lá no nosso grupo do WhatsApp que ele bota mão no fogo por esse Papa e eu sempre disse que esse Papa é um Papa comunista é um Papa que não deveria ser Papa até mesmo quando ele se tornou Papa foi muito confuso o processo foi muito questionável e agora é aquela coisa eu sou totalmente pró cada indivíduo fazer o que ele quer. Então se o cara quer casar com outro cara o problema é dele se uma mulher quer casar com outra mulher o problema é dela mas se um pastor não quer casá-los na igreja dele também o problema é dele eu acho que é isso que acontece e o Papa ele caga mais uma vez. Primeiro debate presidencial na Argentina foca economia educação e direitos humanos eu tenho lido bastante sobre isso eu torço para que o Melei ganhe mas eu vejo que está cada vez mais difícil para ele ganhar não acredito que ele possa ganhar no primeiro turno eu acredito que ele vá para o segundo turno e acredito cara que vai ser direita e direita no segundo turno direita e direita no segundo turno é bem capaz de que o Melei venha perder no segundo turno para a outra direita é o que a gente está vendo mas o sistema é bruto e vai para cima dele com tudo para tentar tirá-lo dessa condição sobre Barroso STF estuda a regra que pode excluir Mendonça e Nunes Marques de julgamentos do 8 de janeiro cara a verdade aqui é o seguinte é uma canalice não tem para que fazer isso mas não vai contar de nada porque o que a gente acontece são nove juízes oito porque um não foi escolhido agora e a outra vai sair daqui a pouco seremos 11 juízes seremos eu estava dizendo nove contra dois basicamente é isso então são nove votos para prender as pessoas por máximo de ano possível e dois votos contra se tira esses dois não muda nada só muda é que a gente não vai ter alguém falando a verdade naquele julgamento Ucrânia recebe apoio da União Europeia em guerra contra a Rússia então Ucrânia recebendo 26 bilhões da União Europeia para continuar essa briga aí então mais ou menos é isso aí galera são passei um pouquinho hoje 23 minutos então me perdoe por ter passado um minuto nosso propósito é ter vídeo todos os dias de 22 minutos mas hoje a gente deu uma passadinha mas tenho certeza que você vai perdoar a gente e mais tarde vamos assistir outro vídeo a gente está fazendo uma enquete lá no grupo de WhatsApp para saber se a gente volta a fazer lives de uma hora tem muita gente que gosta talvez no futuro a gente volte tá bom Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo mais tarde